1 e 20, mamutada, alfaiola e peixe, 2 cioba, 2 sarapu, 4 tangulo, 2 abiguara, 1 garaça-pé e 1 colusto, adubado não, você é mostrando, agora vamos temperar a mamutada A bandeira tremulando, o Renan governando O irmão se preparando para fazer aquela coleira foda, mamutada, adubadíssimo 1 e 38, mamutada, toleiro no fogo Melhor hora, mamutada, adubado não, você é mostrando A bandeira tremulando, o Renan governando E o mamut cozinhando Essa é a melhor hora Vento brando Semana passada quando a gente veio descendo aqui pelo norte, mamutada, tomou aquele pacote de boa Foi vento e chuva, mas hoje é verão Olha que diferença, olha o dia hoje, meu cara Só tá horrível que eu esqueci a malagueta na reladeira Tirei 15 malaguetas do pé ontem Daquela grau da ata Esqueci no meio atoleiro sem malagueta Dá uma tristeza, mas o que vale é que as não brigas vai se fartar É bem, agora eu vou mandar aqueles 4 salvos de revestão, mamutada Que tá anotada ali Hoje eu vou te amar É o fumaceiro Vai ser uma noite inesquecida Você vai beber Lá vai o salvo de revestão, mamutada Hoje eu vou te amar Hoje eu vou te amar Se você gosta Cadu brandão com suco de camarão Aqui é bom não, mamutada Que se amostra aqui, levanta até De fundo Já tá caindo nela água Manezinho alto Esquentando o nome do mamuda Cicamarão Tiago Fumacinho Sando baiano Vai demorar, mamutada Vai demorar chegar no Japão Vou tacar, olha o diesel É bem Já melou a água, mamutada Fugou a erupção Show de gol E aquele salve para Marcelo de Camaragibe E Jairo Rabeta E tão brigado né Renan Não é Renan rindo Marcelo Tão brigado mas vamos voltar vamos mudar Semana passada eu falei deles Porque o Marcelo gosta muito de Bardal Não pulei Camarando né Renan Então vamos pulei Jairo Amado Vai Bulli vai Bulli para Marcelo ver Vai Marcelo Vai Jairo Rabeta Isaac também né Isaac é o torneiro Que faz peça aqui Por botão da gente E também no guardia torneio do Ciamor Isaac é arriado Vai Bulli meu filho Vai Bulli que vamos voltar com fome Show de bola É ligeiro É vulgar a erupção Vai estudar Reginaldo Pessoa Tiba Uba Fm Patrocínio que não pode patrocínio ninguém Anderson Farinha Carine Ana Já fui o atroleiro lá em Tibaú Vai na rádio Foi show de bola Foi mudada As lombinas Tá reclamando Não Tá se amostrando Olha o marido Vai ser uma noite esquecida Você vai ver O céu vai Marcelo que tá no sul da China Chama da galanga Marcelo Vai aí cabelo Salvador Bahia É arriado aqui pro meu atoleiro O atoleiro tem um segredo O atoleiro tem um segredo O atoleiro tem um segredo O segredo é a alma do negócio O atoleiro tem um segredo Pra ele ficar mais saboroso É bem Agora a pena que hoje o molho não tem pimenta Vamos lá Olha o raios do poço Chega a tal É tremendo O vulcão tá a erupção Aqui a mão Cinco minutinhos A gente já pode mexer Só deixar o couro cozinhando Porque já tá temperado Agora eu vou tomar aquele caldinho O Renan hoje vai dar de valor Para o suco de tamarão Vardal Vai com Marcelo é arriado e vai com a igreja Show de bola Já vamos dar O pó de serra no baldo A bandeira terminando Olha o gaúcho Olha o melúcio Vamos abrir o logomaga Da Toiama Não, o bambu já vai viajar Para a pós-pás Alagoas Se Deus permitir É bem Show de bola Chama na calanga Já ia me esquecendo Do Saramu Para dar o gosto Só tá o óleo Bambudada É bem O Renan me lembrou Que a Lombriga tá reclamando A gente quer com ele Chama na calanga Duas horas Uma multada A tolera da tampa Do isopor A tampa não se amostrou Ali a tampa quebrou Aí Renan botou Um compensadozinho aqui Aí tem um reparozinho na mesa Vai tá show de bola A multada Olha o golúsculo Renan Vai dar o Renan Desliga aí Renan Vamos desligar Vamos desligar Para abater a 300 metros da costa Desliga Show de bola Show de bola Montada É da hora Só que não tem pimenta no moço Vai tá bom não Já tá se amostrando isso aqui Tá gostoso A casa do canguro É bem Bem durinha E vocês tão seguindo o que Na hora do atoleiro É bem Ele não enreda no estuco de camarão Ei não Rapaz Vou trocar o boi de galheira Vamos lá Vai ser uma noite inesquecível Você vai delirar Tá tudo preparado Tá uma delícia Começa com o jantar Tocando na tua pele Seduzindo com o olhar O clima esquentando Não dá pra segurar A mesa vira Agora vocês vão dando licença Que a gente vai daqui Delocando pra que esse lado Devagarzinho Hoje eu vou te beijar Hoje eu vou te amar demais Tá sentindo o que Renan? Vai ser uma noite inesquecível Tá sentindo coisa boa Hoje eu vou te amar Jama na calândia Aperta a mura Carralho e pau Casa que tem menino Jora logo Ai Raíssa Miranda Raíssa Miranda É bem Duas e dezesseis Irmão mudada Vindo Estamos pesadas Irmão mudada Tá tudo calminha A bandeira está mudando Irmão mudada Irmão mudada Chegando Agradecer a Deus Irmão mudada Por mais um dia De luta Pena que já tem Tua boia Perdida Se escovo Mas o futuro A Deus pertence Vamos na graça de Deus Com a força da Calama Desejar a todos aí Uma boa tarde Um bom início de noite Não deixe de se inscrever no canal Mamudada Curta os vídeos Compartilhe Esse é o Jorinha Estou devagarzinho Que já está Já passou de 65 mil inscritos Quem sabe daqui Por causa do ano A gente com quase 100 mil inscritos Só Deus sabe E até a próxima Se Deus já se permitir Chama na Calama E aperta a pura Carra de pau Casa que tem menino Chora logo Leva hein Seu jorinha Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de se inscrever no canal Eu sou da